Bom dia, gente! Já estou aqui preparando o meu cafezinho com a Lu. Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! E também a gente tem muito produto, nem necessita de comprar outra coisa. E... O caso, né? É fiel mesmo. É fiel mesmo. Acabou praticamente. Eu uso essa esponjinha aqui. Talvez a gente fosse tirar foto. Eu uso esse creme. Eu uso essa esponjinha aqui. Essa aqui foi a mais fácil e que leva menos tempo também. Tem várias receitinhas, ó. Tem várias receitinhas, ó. Tem até essa aqui que é bem diferente. Mas eu uso essa esponjinha. Mas eu quero uma mais comum. Eu uso esse processo, mas... Eu uso esse processo, mas... Sei lá. Vamos sair aqui. Gente, então... Gente, então eu vou iniciar aqui já preparando o suco. Eu peguei essas três laranjas aqui. Eu acho que já vai ser o suficiente também pra fazer a cauta, né? Do bolo. Então eu vou cortar aqui. Eu vou usar um aparelhinho, né? Pra espremer a laranja. Que é muito mais fácil. O suco já está aqui quase pronto, ó. Então já tem esse tanto aqui. Acho que vai ser o suficiente. Enquanto a pano termina de fazer o suco lá, eu já vou colocando a massa aqui no liquidificador, né? Eu coloquei os ovos. Vou terminar de colocar os ingredientes. Açúcar. Aqui eu coloco duas colheres de manteiga. Gente, eu vou deixar a receita certinha aí na descrição, tá? Eu mostrei no início, mas quem quiser. Tive que preparar mais um pouquinho de suco aqui. Ó, então aqui eu já vou colocar o açúcar. Diminuir um pouco o açúcar pra não ficar tão doce. Vou colocar o suco de laranja aqui agora. Ó, então você mexe bem até ele também, grossatinho. E aí E aí E aí E aí Bom, gente, voltei. E agora são oito e sete já. Nossa, nem tinha visto que a hora passou tão rápido hoje. E Fizemos o polo. Aí depois ficamos deitadas. Porque a pano tá muito bem. Pra quem não sabe, ela tem escoliose. Então, geralmente quando o tempo muda. E aqui tá super frio hoje. A torta ela tá. Que eu até filmei. E era cinco e... Acho que era dez pra seis da manhã. Tava super escuro. Mal chuva. Vou falar pra ela deixar um petacinho aí da filmagem que eu fiz no meu celular. E... Tava super chuva. E faltou luz. Aí pela manhã a gente fez o café. A gente até queria fazer um take um pouco mais legalzinho. Mais bonitinho. E nem deu. Porque ficou super escuro. Ainda mais que o tempo tá cinza. Escurece ainda mais. E sem luz também não tinha como fazer. Mas enfim. Agora... Ela levantou um pouquinho. Acho que a gente vai tomar um café. Hoje a gente almoçou um pouco mais tarde. Porque a gente foi fazer o bolo primeiro. E demorou um pouquinho. Então, agora a gente vai tomar um café. E depois a gente vai ficar assistindo. Aí eu vou ver se a gente vai assistir o YouTube ou um filme. Queria ver um filme. Mas eu não sei se a Pan vai topar. Porque... Ela é uma das coisas que não gosta muito. Ela tava ali assistindo a... Paty do canal Vita1. Que ela ama. E eu tava falando no meu celular. Fazendo de várias notas. E como tá frio. Eu já peguei aqui nossas pantufas. Vou deixar aqui na... Nossa cama. Pra quando a gente for levantar. Pra fazer alguma coisa. A gente causa pra ficar bem quentinha. Tá super frio. Então eu já chego essa época. Gente, agora... Pera aí. Essa câmera tá muito suja. Pronto. Eu tô forrando aqui embaixo agora ó. Porque como tá frio hoje. Eu sempre gosto de dormir com um cobertor forrado embaixo. Então eu tô forrando esse aqui. Depois eu venho e coloco meus cobertores em cima. E é bom que fica bem quentinho também. Vamos tomar um cafezinho da tarde aqui agora. O resultado do bolo ficou assim. Comer um pão e um cafezinho. Oi gente. Eu voltei aqui. Hoje na verdade já são dois dias depois. A luz tá um pouco escura assim. Porque eu só tô com meu apachilicado. Já é de noite. Eu esqueci de finalizar o vídeo. Então se eu vim aqui finalizar. Eu tô aqui falando dois dias depois. Porque aquele dia não tava muito bem. Ontem também fiquei com dor na coluna. Pra quem não sabe eu tenho problema na coluna. Então hoje eu só vim finalizar mesmo. O bolo ficou muito bom. Muito gostoso. Então a receita vai tá aí embaixo. Se você quiser fazer também. Se quiser. Conta pra gente também aí o que você achou. Ele fica bem molhadinho sabe. Antes de colocar caldo. Dá um furinho nele. Que aí molha ele bem. Fica bem com gosto de laranja mesmo. Mas se é isso. Tô com maquiagem com toda porrada. Que eu vou tirar daqui a pouco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um dia mais off assim. Não tava muito legal. E é isso gente. Clica no gostei aí pra achitar. Chama os amigos pra vêm conhecer aqui o canal. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.